Rapaziada, estou aqui mostrando pra vocês, né, a minha luvinha é minha luvinha que, pô, todo mundo já sabe, todo mundo já conhece Ou, né, a grande maioria, porque eu já falei muito sobre ela aqui no canal Mas, resumindo, é uma Pandora, essa luvinha roxa é uma Pandora, uma das luvas, na real, né, ela faz parte ali do grupo das primeiras luvas que foram lançadas no CSGO É uma luva muito cara, essa é uma Factory New, no continente, só há uma Factory New, que no caso é a minha E, essa luva, ela existe em todos os desgastes, então você encontra em Factory New, Minimal Wear, Field Tested, Wall Warned e Battle Scare, que é a mais gastada possível Até Bruno, esse ano, eu tinha cerca de 7 luvas no inventário, eram muitas luvas, mas eu não tinha nenhuma Factory New, eram todas Minimal Wear, a mais cara custava 10 mil dólares E aí, chegou certo momento que eu falei, mano, não quero, tipo, mais tudo isso de luva, eu quero uma luva, que é a luva que eu mais gosto, a luva que eu sempre sonhei, que é a Pandora Eu já tinha Minimal Wear, e aí eu fiz alguns rolos, consegui a Factory New É uma luva especial, sempre que eu falo sobre valores, as pessoas comentam besteira, falando que é gasto, enfim Mas, hoje eu quero algo diferente, porque eu tô mudando os meus gostos, eu não sei o que tá acontecendo comigo Mas eu tenho gostado cada vez mais de skins desgastadas, eu estou gostando de skins com floats altíssimos, porque eu sinto que elas se aproximam mais da realidade Então hoje eu tenho essa luva Pandora Factory New de 30 mil dólares, e eu vou atrás da Veterana de Guerra, que vale seus Luís 200 dólares Não deixa de ser um item caro, é um item caro, mas eu vou atrás porque eu garanto, o que é desgastado pode ser sim muito legal no CSGO Então essa vibe, tipo, eu quero o item desgastado, porque eu acho que o item desgastado é mais carista, né, afinal numa guerra o cara vai tá, pô, sujo, rasgado E é por isso que eu quero essa luva, essa luva é especial, ela é diferente, vou mostrar pra vocês, a gente vai conseguir E eu peço que vocês comentem aí, eu tô na brisa, ou esse pensamento que eu tô, esse novo gosto que eu estou desenvolvendo faz sentido Alguém aí também gosta? Não Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Caixão 1337, eu já dei a calma pra vocês aqui, nosso objetivo Eu quero a Pandora Veterana de Guerra, que custa 1.200 dólares, mas eu não tenho tudo isso de grana Eu encontrei uma aqui no Insane, que tá por um valor legal, 1.200 dólares, tá safe E vamos em busca dela, né, eu não tenho tanta grana assim Eu tenho menos de 500 dólares, mas vamos tentar dobrar esse valor aí Só lembrando, caso algum de vocês queira conhecer o site, entra aí pelo link da descrição e Se for a sua primeira vez no site, use o cupom CAIXORO1337, que ele dobra o que você depositar É 100% de bônus, você coloca 10 dólares, ele dá 20, 100, 200, e assim vai Se você quer depositar mais de uma vez, utiliza o cupom DOG, esse dá 30% de bônus e você utiliza quantas vezes quiser Enfim, então vamos tentar aqui jogar sério, concentrado, pra fazer um jogo bacana Vamos lá, rapaziada, ó, não apostei nessa ronda Deveria, porque o gráfico tá indo super bem Ó, 5,560 Parou em 5,60 Antes tinha parado em 3,37 Ou seja, tá numa crescente, eu coloquei aqui uma USP Caimã de 50 dólares Vamos sentindo, mano, esse aqui eu vou deixar aí bastante Mas também não vou perder a oportunidade de tirar um bom lucro Então, ó Vai bater 2, eu acho Bateu 2 50 dólares Já se transformaram em 150, praticamente, ó 3 E eu começo a ficar tenso 4 Acho que eu vou tirar, hein 5 Acho que eu vou tirar 6 Tirei Pra garantir Pra garantir Safe Então, ó 50 dólares Uma USP Caimã Se transformou ali em 320 dólares Uma estileto Case Harder Safe Foi até 16, mano Poderia ter deixado muito mais Só que tá safe Vamos colocar mais 50 dólares Alp Hyper Beast Vamos ver até onde chega 3,37 5,60 Depois 16 Será que essa crescente se mantém, mano? Vamos ver Ó, 2,80 3 4 Tô achando que eu vou deixar no 10, mano Tô achando que eu vou esperar até o 10 10 Cliquei Olha isso, mano Muito bom 49 dólares Se transformou em 557 Eu tirei no 11,30 Porque tem um delayzinho Por conta do ping E eu poderia ter deixado mais, ó Porque tá no 27 agora 30 Meu pai amado Que que é isso, mano? Parou Mano Vamos fazer uma análise aqui, ó A análise é a seguinte Eu vou colocar uns 50 dólares aqui Parece que tá quase dobrando sempre, ó 3 pra quase 6 Depois, óbvio Mais que dobrou Então, teoricamente, agora daria uns 70 Não sei Esse daqui eu vou deixar Mano Muito, muito mesmo Mas não deu certo, é Nem sempre as coisas acontecem como planejado Quebrou aí a ordem Vamos colocar mais 50 dólares Eu preciso de mais ou menos 1.300 E só com a estileta e a luva Já tem ali Mais de 800 Então tá bom Vou deixar, mano Vou deixar porque eu acho que vai dar número alto 3 Que merda, cara Vamos colocar esse desívio Que o device aqui vai Força Perdi boas oportunidades Por isso que eu falo, mano Tem que jogar no 6 Se eu tivesse nas duas últimas Tirado no 2 Eu teria lucrado as duas últimas Mas, enfim Preferi deixar E acabei perdendo Vamos esperar bastante nessa Ah, nem deu oportunidade, mano Tá fudido, puta puta Que eu vou me pegar Você tá fudido É, agora eu tô me dando mal Tem umas 3, 15 litros 50 dólares pra gastar Vou deixar essa rodada aqui Passar batida Pra gente sentir aqui o site Ó, agora Parou em exatamente 2 Não coloquei nessa Ainda bem que eu não coloquei Porque crashou no 1 Agora eu coloquei A skin de AK De 50 dólares A Orbit MK01 Vamos ver como que Vai proceder aqui Caraca Tô perdendo tudo, mano Deixa quieta Essa ronda Ainda bem que eu deixei quieto Vamos colocar A do Alberetas 50 doll Ai, gente Só tenho mais o adesivo Só Além dos 2 itens Que eu ganhei Tô numa Uma maré de azar Aqui do caramba, velho Ferrou Ferrou Comecei muito bem E agora eu só tenho A luva E a estileto Tô pensando No que fazer, cara Vou ter que analisar bem Rapaziada Nesse momento Eu parei de gravar E fiquei Cerca de 30 minutos Esperando o gráfico Estabilizar Totalmente Para fazer a jogada Mais arriscada De todas Que no caso Era jogar A estileto E a luva Em uma aposta só Qual o risco E a vantagem Dessa jogada O risco É que se eu perder Eu perco tudo E sabemos que tem a chance Embora seja uma chance Pequena do gráfico Crashar no 1 A vantagem É que por serem Dois itens De alto valor Eu preciso de um upgrade Muito baixo Então com 1.3 Eu já teria Um bom profit Suficiente Para chegar ao meu objetivo Rapaziada Vamos lá O gráfico Ele não tem crachado Abaixo de 2 A um bom tempo Então a gente teve 5 2.6 3.2 2.3 2.5 2.08 2.4 Ou seja Eu vou tentar aqui No 1.3 Porque 1.3 Já vai ser o suficiente Já que são itens caros Mesmo tirando Logo no começo Assim Eu vou ganhar bastante grana Então vamos colocar aqui Os nossos dois itens Ai gente Que aflição Mano Então ó Já virou 1.000 Já virou 1.100 Vou tirar já Ai papai Mano 1.283 Deixa eu Vim aqui O swap Eu não sei se já dá Para pegar a luva Espero que dê Eu vou ver Deixa eu É Eu acho que a luva É um pouco mais caro Mano Caraca Será que ainda vai faltar? Cara A luva é 1.289 Eu tenho 1.283 Meu pai Mentira Vou fazer o seguinte Então Eu vou pegar Essa carambit Vou dividir aqui Alguns itens Mais baratinhos Para eu pegar Esse item mais barato Jogar na bet Tirar logo de começo Porque eu preciso de pouca grana E aí eu consigo chegar no valor Que eu tenho por objetivo Então eu vou pegar Aqui ó Uma black laminate E uma fennec fox Por que eu fiz isso? Porque pô Eu poderia colocar ali a carambit Tirar no 1.03 Poderia Mas eu Poderia ter o azar Como aconteceu Na última Na última ronda De crachar em 1 Então pra não correr Esse risco Eu divido aqui Coloco a fennec fox Se crachar em 1 Eu perco apenas 200 dólares Ainda tenho os 1.000 Pra tentar Voltar pro 1.289 Então só pra vocês entenderem Vou esperar que essa ronda Acabar Acabou Vou colocar A desert eagle Não deveria Porque deu 5.1 Poderia dar 1 de novo Mas acho que não vai se repetir Se bem que agora Eu tô com medo pra caramba Já vou tirar Já Já tá bom Já né Tirei Me garantir aqui Seite Agora eu junto 1.427 1.386 Dinheiro suficiente Pra pegar aqui A nossa pandorinha Swap Beleza Fiz a troca Vamos retirar Esperar chegar E dentro do jogo Falamos dela Então ó galera Tô aqui no CS Pra quem lembra Eu tinha Umas sete luvas Até uns meses atrás Além de uma pandora Que na época era a Minimoware Eu tinha uma Crimson Web Max Red Uma Emerald Web A Vice A Cobaltive Skulls A Sling Shot Enfim Eu tinha Umas sete luvas E aí eu me desfige todas Para manter apenas essa daqui Que na verdade Eu peguei depois né Então me desfige todas E depois Eu peguei essa luvinha aqui Que é uma caixa de Pandora Factory New Pra quem não tá ligado É a luva mais cara do jogo Essa skin aqui Custa 30 mil dólares Tá ligado E aqui no continente Na América do Sul Apenas eu tenho Uma Factory New É a luva predileta Eu falei Pô já que é pra ter uma luva no CSGO Quero ter a minha predileta A dos meus sonhos E a melhor Que é a Factory New Por isso que eu peguei essa skinzinha 30 mil dólares É muita grana Luva Factory New É muito rara Só pra vocês terem ideia A Pandora Factory New No mundo No continente Aqui na América do Sul Apenas eu tenho No mundo Existem 28 Apenas 28 Vocês podem ver aqui A maioria na China Rússia A minha ali Número 9 Brasil E toda semana Tem chinês Que vem me encher o saco Me encher o saco No bom sentido né Mas toda semana Tem chinês Que vem me questionar Querendo comprar essa luva E agora Eu tenho a Battle Scare Que é o oposto dessa né É a mais desgastada possível A mais barata possível também Enquanto a Factory New Custa aí 30 mil dólares Essa é a Battle Scare Mil dollzinho Você já consegue comprar Uma no mercado Tá bugada Não sei porquê Tá meio azul Mas enfim Então ó Aqui é a Pandora Battle Scare Não sei porquê Eu tô nessa pira De gostar de alguns itens Desgastados agora Então é por isso Que eu peguei essa luva Pra deixar uma DCT Outras TR Dentro do jogo é legal Pode parecer que não é legal Vou mostrar pra vocês Então ó rapaziada Aqui é a Factory New Coloquei a Karambit Safira Pra combinar O que vocês acham? Muito louca né mano A Factory New Vocês conhecem Aparece em todos os vídeos Aqui com a K661 Muito bacana Ó Mas analisem bem a luva Com a faca Ela tá bem Bem legal Eu particularmente Gosto bastante E aqui agora Vocês estão vendo A Pandora Battle Scare Com a faca também Eu particularmente gosto Óbvio É uma proposta Totalmente diferente Mas não deixa de ser legal né A luva desgastada É bacana Porque ela é algo Mais realista Entende? Pô nunca que Numa guerra Num conflito armado O cara ali Teria uma luva Primeiro que ele nunca Teria uma luva colorida E caso tivesse Ela nunca estaria Totalmente conservada Né Inteira Enfim Eu gostei mano Peguei pela resenha Vou jogar por um tempo Não sei se eu vou ficar Fixa no inventário Mas é capaz que sim Enfim Duas propostas diferentes Eu gostei muito Acho bacana E é aquilo né mano Na minha visão O que a obra deveria fazer E que ainda há tempo É lançar a skin de luva Que conforme Ela se desgasta Rasga E aí dependendo do nível de desgaste Você consegue ali Ver a pele Enfim Do personagem A mão do personagem Eu acho que a luva rasgada Seria bacana Talvez faltando ali Um pedaço de um dedo Da luva Eu acho que enfim Seria bacana É uma ideia que eu tenho Eu acho que a Love Deveria fazer isso Deixar o jogo mais realista E enfim Abriria possibilidades Enquanto isso não acontece Essa é a luva que temos No caso a mais gastada Pandora E aí O que vocês acharam? Comenta aí Uma comparação aí das duas Agora pra vocês Óbvio que a Factory New Chama mais atenção Mas a Battle Scare Tem o seu charme E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Só lembrando Dois vídeos novos Aqui no canal Todos os dias Três né Que eu tenho shorts Da meia noite Então se inscreva Use o meu cupom Lá no INCN Caso você queira jogar no site Mas ó Sempre lembre-se De apostar apenas Aquilo que você pode perder Porque mano É inegável Perder é sempre A maior probabilidade Então aposta Aquilo que você pode perder Pode dar bom Você pode lucrar Mas não mete o lucro Resumindo É isso aí Tamo junto Valeu Eu e o João Ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Cachorro 337 Fá Luz Transcrição e Legendas Pedro Negri